Eu falo agora com o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Itamar Gondim, que neste dia homenageia o primeiro comandante do 19º Batalhão, o Coronel Ivo Silva Santos, e nos traz outras informações a respeito da sua gestão à frente do gigante do Sudoeste. Esta homenagem justa, o que é que motivou o senhor a prestar esta homenagem ao Coronel Ivo Silva Santos? Bom dia a todos. Na verdade a gente está fazendo uma série de obras aqui na unidade, mudando a frente, mudando a estrutura, tiramos alguns aparelhos de ar-condicionado aí da frente, colocamos lá para cima, e a sala voltou ao formato dela original. Já que ela voltou ao formato dela original, tiveram comandantes que passaram por aqui, entenderam que deveriam colocar uma parede, dividir e tal. Então eu tive a ideia de voltar ao formato original, e nada melhor do que você trazer aquela pessoa que lutou, aquela pessoa que correu atrás, aquela pessoa que buscou lá atrás, conseguiu o terreno, correr atrás para começar a construção, correr atrás para que a obra fosse entregue. Então você tem que homenagear uma pessoa dessa, que hoje o batalhão funciona como funciona, porque lá atrás alguém correu atrás para conseguir o terreno, conseguir a obra, conseguir que concretizasse a obra. Então a gente homenageou o Coronel Ivo, trouxemos aqui, o Dr. Maurício Calvalcante também veio, veio representante da CIP Central, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Rodoviária Estadual. A gente fica muito feliz, é uma homenagem simples, mas que é uma homenagem de coração. E é uma responsabilidade você cuidar de um bem público desse, Márcio. Não chamamos esse batalhão de gigante do Sudoeste à toa, pelos índices, pela visibilidade que ele tem no Estado hoje, pelos índices alcançados, pela redução da criminalidade em Jiquié e região. Então, você cuidar de um bem desse, você não pode deixar ir às ruínas de um bem desse. Então você tem que estar sempre renovando, cuidando, porque os policiais usam as dependências do batalhão. Acaba se tornando a segunda casa de vocês. O senhor falou sobre índices, foi apresentado inclusive à imprensa recentemente, aí a divulgação dos índices que são comemorados, afinal de contas, apresentam a redução dos homicídios aqui no nosso município. Como é que o senhor avalia também esse momento da Polícia Militar de Jiquié? Quando, eu até brinquei outro dia com um colega seu, eu estava na praia em Valença, morro de São Paulo comandando lá, e fui buscado lá pelo comandante-geral, pelo governo do Estado, para vir para aqui. E a missão que me foi dada foi reduzir os índices de criminalidade. Nós estávamos numa cidade com um pico de 9, 10 homicídios, 9, 10 homicídios. E a gente hoje está num pico de 1, 2, 2, 1. Então são índices bons, são esses índices que dão a visibilidade para o batalhão. Então a gente tem que comemorar, porque dos dois homicídios que tivemos em junho, no mês passado, dois, um, foi uma briga de família, então, que a polícia não podia impedir nunca. Foi uma briga de família, o sobrinho, o tio, desfaqueou o sobrinho. Então assim, é que tem que comemorar mesmo. Isso é uma gestão boa, está numa gestão leve, uma gestão tranquila. Então a minha missão aqui está sendo cumprida. Até o dia que o governo do Estado entender, e o comandante-geral entender que precisa ser substituído, está à disposição, está tudo tranquilo. Mas enquanto não acontecer isso, eu trabalho todos os dias, Márcio, para manter esses índices, para deixar a cidade tranquila, para deixar as viaturas em pronto emprego na área. E não podemos esquecer aqui, do habitat nosso aqui, do comando, da instalação física. E aí homenageamos o comandante, o coronel Ivo, foi o primeiro comandante, uma pessoa que está sempre presente, nos ajudando, nos orientando. E no histórico do batalhão está lá com o Estado. Quem correu atrás, quem conseguiu o terreno, quem construiu, quem brigou por isso aqui. E tenho certeza que ele tem isso aqui também como a casa dele, como eu tenho também, como minha casa. Então é uma coisa que a gente tem que comemorar, mesmo numa solenidade simples, mas eu agradeço aqui, os oficiais se emocionaram, os representantes dos comandantes aqui se emocionaram, foi um momento bom, você participou também. Então eu só tenho que agradecer e bola para frente. Segue o fluxo, como eu falo para os oficiais, segue o fluxo, vamos continuar trabalhando. Ok. É o site GQ News acompanhando os acontecimentos, principais acontecimentos da cidade de GQ.